3, 2, 1 Salve manos começando mais um vídeo real aqui no canal Então já deixa seu like aí pra tá aqui uma fortalecida Se inscreve aí no canal, meta de mil inscritos E mil seguidores lá no meu Instagram que vai aparecer aí na tela E o link vai tá aí na descrição Tamo junto, vamos pra mais um vídeo Nossa, véi, cansei, mano Tava descansando aqui Ano novo chegou, mano Só fiquei em casa Ia tumultuar com a moto, mas nem deu, mano Ah, também nem tava com cabeça pra isso, véi XRE, mano, tô com a perna meio que dolorida ainda Não tá 100%, mas tá melhor Dá pra andar, só tá ardendo só Ah, mano, fiquei triste, né, com a XRE Mas o importante é que eu tô bem Bem material a gente conquista depois Mano, mas a XRE eu já tava tendo planos com ela, mano Por isso a gente não pode ter planos por agora Mas olha isso aqui, véi Não, olha essas gar... Essas, ó Tô até falando errado Olha essa garagem, mano GTIzão Saverona na suspensão a ar, ó Ainda quero deixar mais baixo ainda GTIzão, ó Projetinho quase pronto Mas cê é louco, tá top já Titãzinha Naquele naipe E mano Os cara lá A XRE, né A XRE não O caco dela, né Que sobrou Tá lá no pátio da... Lá do pátio lá Fazendo a vistoria lá Certinho Que eles vão Determinar lá Se... Se é perca total Só no olho assim Eu já sei que é Porque... Eu não vou... Mano Se der 17 mil em peça Eu não vou arrumar Até parece, mano Vou levar, mano Mano Vou falar até baixo, véi Porque... Eu tô pensando em levar as peças Pra venda na favela Que vende rapidão, mano E o dinheiro que sobrar Eu lanço outra motinha Pra serviço Deixo pra oficininha Tranquilão Mano Agora a dúvida é Qual que eu vou lá no pátio Pegar O caco dela E agora, hein, véi Caramba Hum... Mano Eu vou na saveira A porta aqui Mano Essa verona Tá top, véi Olha isso aqui, mano Nossa, véi Já tá aqui, ó Na altura Baixa da baixa Abri o portão aqui Aí Opa Vai dar uma pegada aqui, ó Ela tá pegando, mano Mano, mas ainda quero deixar Mais baixa que isso Sinal vermelhinho Tem que ajustar esse banco Depois, mano Tá meio ruim Mas tá chave a saber, hein Só falta o som nela Quero fechar alguma parceria aí Pra ficar gastando muito Mano, ela tá bem silenciosinha É... Agora eu vou Vou tá indo lá, mano Olhar Ah, vou passar no vermelho Tô nem Eita, dá umas pegadas Tá indo lá Olhar, mano O estado que ela tá Os caras falaram que achou A roda e a bengala Aí eu... Não sei, né Passar de lado Mas, mano Eu não vou pagar pra arrumar Eu vou vender ela mesmo As pestas, no caso Mas, de todo jeito Eu tenho que ir lá, né Se der Eu coloco na saveira Não tem som mesmo Aí eu vou ter que deixar A suspensão na altura máxima Pra não estragar a suspensão O maior dela Mano, eu tenho que ver aqui Certinho Que eu nem lembro Certinho onde é Ah, é bem ali Estamos chegando Bem ali Do outro lado No caso Tem que fazer essa volta toda Quero ver Vou ir por aqui Estamos chegando já Acabei de tirar ela daqui O prédio é onde aí, mano Cê é louco Mano Ah, véi Que dó Mano, ela tá acabada, véi Apoiei ela no poste Porque o pezinho tá perdido Apoiei ela no poste Mas não vai pra vocês verem como tá, mano Cê é doido, véi Que dó Ó, a placa os caras nem achou A lanterna traseira quebrou Deixa eu ver Os ferros tá do mesmo jeito Deixa eu ver se eu lembro O que tinha zoado mais Ah O estribo aqui quebrou Os ferros tá todo amassado Deixa eu ver o que mais A roda da frente amassou Esse Esse garfo aqui, ó A bengala Ela tá quebrada Ela só tá amarrada aqui, ó Com os arames ali atrás Pra segurar aqui na moto Ó, a asa dela desse lado Tá toda quebrada O bico quebrou um pedaço, ó O paralama quebrou O pedacinho aqui do farol quebrou Dessa parte aqui É, deixa eu ver Esse protetor de mão, ó Envergou pra cima O retrovisor entortou Mas o retrovisor é de menos Ah, mano Não vou pagar, mano Cê é doido? Ficou mal caro Baguizinho Não, não é simples Porque entortou o quadro Mano, só isso aqui, mano Cês vê o preju 15 mil, velho Nossa, velho Tô lascado Não vou Arrumar, não É, não compensa, velho Não É, vou Vou buscar a saveira Que tá bem ali A aparela bem ali Colocar a saveira aqui E jogar dentro dela, mano E vou ver o que vou fazer Certinho ainda Mas, mano Arrumar eu não arrumo, não Cê é doido Tem, tem jeito, não Vou ali buscar a saveira Já joguei a XRE lá pra trás, mano Tô na suspensão aqui No máximo aqui na altura Vou tá levando ela lá pra casa Jogar ela lá na garagem E... Vou tá vendo o que eu vou tá fazendo Ó o sinal Abriu meio na hora Que milagre Partiu E trancar certinho aqui Pronto Trouxe a XRE Saveira na altura máxima aí, ó Mas mesmo assim é bonito, hein Depois desse polimento Ainda na cor dela Cê tá doido Olha aí, mano Eita Caramba, hein Nem acredito Mas, mano Olhando aqui Mano, eu vou lucrar pra caramba, velho Porque pensa Vou vender o motor Que o motor tá intacto O banco Os ferros aqui de trás Escape É... O bagulhinho aqui, ó A roda traseira A bengala traseira Tanque É... Eu acho que o tanque tá bom Não lembro O guidão eu não sei Tem que ver O painel tá funcionando Hum... Mano, até que dá pra tirar um dinheirinho da hora Se eu vender Ainda mais se eu vender na favela Se eu vender na favela Aí... Aí eu ganho mais dinheiro ainda Claro que a porcentagem vai pra eles, né? Mas mesmo assim, mano Com dinheiro dá pra me lançar uma outra aí Porque eu não quero ficar mexendo no dinheiro lá Que eu ganhei no bagulho lá Tá ligado? Então, mano Eu vou descansar ali E vou pensar certinho Como que eu vou fazer Guardar a saveira pra dentro, né? E jogar isso aqui lá na... Isso aqui, né? É... Jogar isso aqui ali no canto É isso Jogar isso aqui no canto